falei só mandar uma atrizada no povo engraçado que que você quer mandar mais coisa aqui para falar do que para mim eu tô não a de relacionamentos anteriores mas calma não é para falar de polêmica se você senti a vontade quiser falar é o que eu levei gaia e mais um eu acho que eu namorei só umas duas vezes antes desse aí eu levei gaia eu falei como que foi essa gaia foi muito engraçado não descobri a camisinha contando as camisinhas você acredita que você conta a camisinha do povo não mas é porque para você ver do povo para não falar do boy não ok tipo assim na época é tipo assim eu contava as camisinhas eu acho que já tinha uma insegurança né já tinha um porquê ali aí eu tava começando a desconfiar eu pegava tirava foto do da quantidade do pacote tinha no guardado botar anotar no meu bloco de notas tal marca tantas tal pacote aberto uma foto realmente eu nunca pensaria aí menina eu sou muito FBI e é muito engraçado essa história tô falando que ela é engraçada mesmo muito engraçado já esperou não total com certeza tem condições né tipo assim meu filho meu marido não sei mas é porque às vezes é uma coisa que tipo eu nem quero não achar muito de preguiça eu acho muito engraçado aí eu peguei falei aí eu peguei e teve um dia que tava faltando duas eu falei eu fui atrás aí eu descobri ele morava aonde Londrina São Paulo aqui aí você morava aqui morava era distância vinha vinha distância e vocês conheceram como internet no mundo é internet tá e aí você conta agora eu quero saber a fundo velho gotiçou nós eu quero saber jogou e quer sair eu falei assim você tá brincando de balão com suas camisinha tá fazendo festa de aniversário como é não tô sabendo mas você mandou isso pessoalmente você mandou pessoalmente falou isso tá eu tô toda assustada mas como você fez para ele tomar banho não ele tinha chegado de algum compromisso eu tinha contado daí ah você tava sozinha como é tá brincando de balão tô sabendo aí ficou todo nervoso que não sei o que não emprestei para fulano então manda mensagem para fulano na minha frente e diz que você emprestou aí ele mandou aí ele foi saindo perto de mim diz que não sei o que não sei quem mandou é como é aí foi isso quebrei tudo joguei celular pelo vaso e foi sério você acende tipo explosiva o que explosivo meu sobrenome muito explosiva muito assim eu amadureci muito real depois eu tive filho tudo mais tipo eu não vou brigar por uma situação se eu não achar tem um motivo mais a fundo ali entendeu é que eu acho que é uma parceria também quando a pessoa não te dá o motivo não te dá as insegurança não te dá meu babá é um príncipe comigo cara ele é um príncipe não me dá